Ai, ai, vou aproveitar aquele chato do meu pai aqui no meio da mana Ai, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso E vou gravar meus tiktok, porque pelo menos lá eu consigo fazer alguma coisa mais feliz, né Então olha só, deixa eu olhar como é que eu tô Ai, eu tô acabada, eu não aguento mais isso, eu vou ter que, ai Deixa eu dar uma trabalhada aqui na maquiagem Porque uma maquiagenzinha deixa qualquer pessoa melhor e feliz, né Não vou pedir que eu tô feliz pelo menos na rede social Ah, olha só, agora sim, até parece que eu, deixa eu ver É, agora sim, bonitinho, é Ah, meu cabelo assim eu gosto, então não tem problema não, né Vamos lá agora, vamos começar a gravar meus tiktok, como eu gosto de falar, né Ai, ai, tô chegando aqui em casa agora E vamos ver o que que será que a minha filha tá aprontando, né Lalalala, filha, cheguei Tiktok, tiktok, ah, papai, papai chegou Ah, peraí Oi, pai, o que que você tá fazendo com meu celular? Eu tava gravando um tiktok E o que que eu te falei de gravar tiktok, hein Você não vai gravar, me devolve meu celular agora, mocinha Ah, mas peraí, deixa eu só falar aqui rapidinho Devolve, 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 devolve Você vai ficar de castigo, vai ficar de castigo Ai, um ano não, papai, um ano não É porque eu só queria gravar um tiktok, sabe Ah, mas olha só Você pelo menos fez as coisas que eu pedi pra você fazer É, é, mas que coisa? Eu fiz tudo, a casa tá limpa Fez? Fez? Mas você realmente limpou a casa inteira? É, limpei, olha só, não tem nada Olha esse chão limpo Eu vou dar uma olhada lá em cima Vamos ver Lá em cima? É, exatamente Olha a minha cama toda bagunçada aqui Por que isso, hein? É porque eu acho que cada um tem que limpar o que usa, né Você usa a cama Ah, é, então é assim Então eu acho que cada um tem que usar o que usa Como é que é a sua palavra aí? Não, mas olha só Ô, papai, deixa eu falar um negócio pra você O que que foi? É, então, é que lá no Tok Tok eu tô me dando bem Só que eu preciso de uma, de algumas coisinhas, sabe É, você não quer me dar um tablet ou um celular também, não? Ah, você não quer me dar alegria, não? Ah, mas, mas, olha só Se você me dá um tablet, eu te pago tudo Deixa eu ver É, hoje é dia, hum, do Dia 29 de fevereiro É, então você pode esperar sentada, viu mocinha? Não vai ganhar nada, não Não, não, mas, mas por que não, pai? Não, não quero saber, não quero saber Eu fiz tudo, olha só, a casa toda limpa É, fez tudo, por que que não faz o dinheiro também? Tem que ganhar dinheiro Na sua época, eu trabalhava 12 horas por dia pra ganhar 2 reais E você aí, nessa vida boa, só limpando casa Então, mas, então, é que se você me der um negócio, um tablet, eu vou trabalhar bastante, sabe Ah, não quero saber Aí eu vou conseguir ganhar dinheiro Não, não, não quero saber Olha Não O que é que foi? Por favor Por favor Olha aqui, eu vou pro meu quarto Vou trocar de roupa Vou tomar um banho E eu quero que você vai fazer alguma coisa da sua vida E além de me pedir dinheiro, tá bom? Ah, então tá bom Você vai tomar seu banho? Vou Deixa seu celular na cama pra me gravar um toque-toque, então Porque aí, enquanto você tomar banho, eu gravo Sim, já viu aquele filme no dia do nunca? Dia do nunca? É Vai estar no cinema? Esse aí não, nunca vi É, exatamente, é o que vai acontecer Nunca vou deixar meu celular com você Tchau, mocinha Não, não, não Sem mais Sem mais Mas por que você não gosta de mim? Você vai ficar... Você vai ficar falando mal do seu pai mesmo, garotinha? Claro que não, papai Você é um mês Tá de castigo um mês Um mês? Mas eu não fiz nada Vá logo pro seu quarto Um... Dois meses Saudade da mamãe Ah, eu não acredito, essa garota Não, mas quer saber? Eu não vou ficar chorando não, sabe por quê? Chorar nunca deu nada pra ninguém E hoje, eu vou fazer uma coisa melhor Eu vou trabalhar Eu vou fazer dinheiro E eu vou ficar famosa no toque-toque Porque todo mundo gosta de mim no toque-toque E sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso agora, quer ver? Vamos pegar aqui minha malinha Essa malinha aqui deve dar Deve dar tudinho aqui Vamos ver, colocar aqui Isso aqui Isso aqui tá bom Ai, quase que eu esqueci de você Vem cá Ai, você tá aqui, né? Então, você vai comigo nessa jornada, viu? Você não tem escolha Você tá comigo Você é meu Você vai comigo, beleza? Então, vamos lá agora Porque a gente vai conseguir Finalmente A gente vai ficar amando A gente vai conseguir dinheiro A gente vai comprar um celular A gente vai ficar rico no toque-toque E o papai vai ver Que ele não deveria ter humilhado a gente Porque a gente vai conseguir Né não, gulilo? Uhum, uhum Sim, vamos lá Você é tudo que eu tenho Vamos embora Aê, gulilo Olha só A gente vai trabalhar Onde a gente sempre gostou Sorvete, gulilo A gente tá muito bem aqui Vamos ver se a gente vai gostar dali Vamos falar com o gerente Ou sei lá com quem A gente tem que falar, né? Não, vamos falar com alguém Porque a gente vai precisar Ser contratado aqui Porque é nossa cara Essa vaga É não Olá, moço Olá, tudo bem? Opa, você é bonitão, hein? Ah, muito obrigado Olha só É, nossa Tem sorvete, chocolate Baunil Ai, não é por isso que eu tô aqui não Eu me perdi Ô, moço Qual que é seu nome? O meu nome é Joãoberto Joãoberto? João Alberto João Alberto Ah, fica Joãoberto Muito bom, Joãoberto É um prazer, viu? Meu nome é Fernanda Ó, Fernanda O que que você precisa? É, então É que eu e o gorilo Olha só o gorilo Hum A gente gostaria de trabalhar Aqui na sua sorveteria Viu? Uma sorveteria muito bonita Você é o gerente? Ah, eu sou o gerente Sou o dono Sou o refeixor O refeitor O O cobrador Sou tudo Mas olha só Oba Você não tem Meio muito tamanho assim Você tem quantos anos? Ah, ah Por que? Precisa ter quantos anos Pra trabalhar aqui? Precisa ter A minha anemodinha 16 Então eu tenho 16 Ah, é? Deixa eu ver a sua carteirinha Ah, carteira de habilidade? Deixa eu ver se eu peguei aqui Carteira de habilidade não Carteira de De carteirinha De Identidade Ah, o RG? Isso, identidade Ah, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui Ah, eita O que que foi? Você não vai acreditar Eu esqueci da minha casa Opa, então vai lá buscar Uai Mas eu não moro mais naquela casa Ué, o que que aconteceu? Ah, é porque meu pai não gostava de mim não Ele falou que era pra me procurar um emprego E sair logo de casa Porque eu não merecia viver na casa dele Opa, opa, opa Ih, a situação muda, hein garotinha Tudo bem Você pode trabalhar aqui sim Ai, muito obrigada, seu Gilberto Então, olha só Pode ir ali nos fundos e pegar a sua roupa Ah, sim Então, mas aí A gente vai receber dobrada? Porque é eu e o Murilo Vai ser o que? Receber dobrada? Dobrado? Mas vocês não tem dois aqui E quanto é que você vai pagar a gente? Eu vou pagar Posso pagar 50 real pra cada um 50 pra cada um? Exatamente Ah, não Isso aí é muito pouco Que tal 30 pra cada? Tudo bem Pode ser 30? Sim, sim Mas isso vai ficar muito ruim pra você, não? Não Você acha Ah, tá bom Ah, você é muito tibolho Tá vendo? Consegui até um aumento no salário, Gurilo Ah, o quê? Ah, tá bom Vamos pôr a roupa, Gurilo Ai, ai É cada um Seu Gilberto Olha só Que linda Opa Tá pronta pro trabalho, então Vamos lá Mão na massa, minha filha Pronta, vamos lá Vamos lá Vamos começar a trabalhar aqui com o negócio Agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar pra trabalhar Eu não paro hora nenhuma de mexer nesse computador aqui, hein? Porque eu sou muito Não, é Deixa eu ver como é que tá os números aí Nossa, quanto número é esse, Gilberto? Tá podendo, hein? Tira o zóio aí, minha filha O que que você tá indo aí, hein? Pode trabalhar, filha Não, não Eu tô trabalhando Eu tava vendo se a massa tava boa Também tava testando Eu tava testando se a casquinha era boa, entendeu? O cone Ah, sim Mas eu achei esse cone meio fraco, seu Gilberto Não dá pra fazer com papelão? Dá, dá Dá pra ter o que você quiser aí, minha filha É, então Porque esse cone aqui, ó Eu achei, ó Vou pegar um aqui, ó Tá vendo esse aqui, ó? Essa massa aqui não tá muito boa também, não Esse experimento também Ô, 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 ô Por que que você tá com o Miânia, hein? Ah, mas é porque eu tô experimentando, né? Não, não pode, não pode Ah, não pode? Não Então tá bom Deixa eu guardar aqui Vai, ó, vai Quanto O que que foi isso aí? Tava cuspindo no software É, claro que não, né, seu Gilberto Tava colocando lá só Ah, graças a Deus Então vamos lá, filha, ó Vai vir muito cliente agora Porque ficou de manhã E eu espero que você esteja atenta Pra atender todo mundo Oxe, claro que eu tô Vou fazer só aqui, ó Boa tarde, boa tarde, senhora Boa tarde, senhora Boa tarde, boa tarde Ô, criatinha, vem aqui Um sorvetinho Boa tarde Tá, tá, tá Tá bom Então, tudo bem Então, olha Eu já vi que você é bem, bem, bem Bem, bem, entendeu? E aí eu gostei Então vamos começar a trabalhar agora Ai, ó Deixa eu falar aqui Com essa menina Ai, eu vou acabar pagando ela agora, viu? Ela tá trabalhando muito, muito bem mesmo Ô, menina, vem aqui Hã? Hã? Seu Gilberto Que isso aí na sua mão? Quanto dinheiro, hein? É, eu lembro que eu tinha te falado Trabalhou muito bem Tá na hora de ganhar um dinheirinho É nada Mas tudo isso aí, senhor Gilberto Lógico que é não, né? É cinquenta pra cada É cinquenta? A gente não tinha combinado trinta Mas tá bom Não tem problema Primeiro dia eu aceito Ganhar um pouquinho menos É verdade Um pouquinho menos Droga, não acredito Então, olha Muito obrigado O dia foi muito bom, Ozzy E amanhã você volta cedo, hein? Sim, sim Ô, senhor Gilberto Você pode me dar uma chave aqui da sorveteria? Tá bom Pega aí Eu vou ser a funcionária do mês Porque eu nem vou sair daqui Eu vou até dormir aqui Hehe, mas obrigado, senhor Gilberto Eu tenho que fazer uma coisinha Eu já volto De nada Ai, meu Deus do céu Agora ela vai dormir no meu estabelecimento Eita, olha só Tem bastante telefone aqui Hum, esse aqui Nossa, esse aqui tá com um preço bom, hein? Hum, mas esse aqui tem a tela grande Hum, na verdade Eu vou pegar o que eu já conheço, né? Que esse aqui Esse aqui eu sei que dá pra mexer no TocToc Inclusive, deixa eu só dar uma olhada aqui nele aqui, já Deixa eu passar Eita Ah, aqui já vem com o TocToc instalado Deixa eu alugar na minha conta Vou alugar aqui Fefe, underline 13 A senha Fefefe, fefefe Um, dois, fe E Nossa, quanto seguidor Eu não tinha tudo isso aqui não, velho Nossa, que doideira, hein? O que será que aconteceu nesse tempo que eu fiquei off também, né? Foi quase um dia, dois Nem sei que dia é hoje mais, hein? E aquele meu pai também nem veio me procurar, né? Cara, estranho, né? Bom, deixa eu voltar pra sorveteria Pra nós poder fazer uns TocToc, né? Pra agradecer também E entender como é que tá funcionando essas coisas, né? Vamos voltar lá agora Que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer, né? Não voltar a trabalhar Ei, ei Você por acaso é aquela menina do TicTocson? TicTocson? Eu? É, você mesmo Olha só Eu vi que você tá bombando muito atualmente Ah, você me conhece? Então você é meu fã? Conheço Eu sou super seu fã Eu quero um autógrafo Não é possível Quer tirar uma foto comigo, então? Acabei de comprar o celular Sim, por favor Olha só que legal Vem aqui Deixa eu tirar uma fotinha com você aqui Vem cá, olha só Diga X X X X X X X X Ai, muito obrigado Ai Que isso? É, é uma cadeirinha Ah, tá Tudo bem, olha Muito obrigado Viu? De verdade mesmo Ai, eu que agradeço Nossa, que estranho Eu não esperava que alguém fosse me reconhecer Nem sabia que eu era o famoso Você tá muito famosa mesmo Nossa, você me deixou muito feliz agora, velho Eu tava tão tristinha, né Mas finalmente as coisas começam a dar certo Música 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 Música